A Quinoa 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 dá a sensação no estomago no estomago efeito fazendo dela um auxiliar da dieta é os fotos, estrogênios substâncias naturais que imitam a ação do estrogênio no organismo ainda combate os sintomas da TPM da menopausa o grão pode ser misturado em sopa, salada suco, risoto pães, bolo, torta se for consumir em forma de por vidro no iogurte em vitaminas, salada de fruta já a farinha da Quinoa pode ser usada como base de pães, mingau, biscoito é, está ventando um pouco aqui, mas dá para ver bem o Quinoa que só dizem que dá no Peru aqui na região do Sulacaba também dá olha o Quinoa aí bonito o Quinoa vou colher Quinoa vou fechar o vídeo para colocar no iogurte vou fechando o vídeo veja os dados no iogurte tchau 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 Obrigado.